Tu tchá-tchá, tu tchá-tchá, tu tchá-tchá, tu tchá, manda o cachorrinho dançar, vai, é isso aí que eu ia falar pra você, vai, três, dois, um, solta a batida Tu tchá-tchá, tu tchá-tchá, tu tchá-tchá, tu tchá-tchá, tu tchá-tchá, é o lobinho, é o lobinho, o cachorro louquinho se você não deixar o like ele vai te dar uma mordidinha e vai morder o seu dedinho, ele vai morder o seu dedinho Eu acho que ele ficou com vergonha, que ele virou as costas pra nós É, ficou com vergonha Mas é isso aí, galerinha Antes de começar essa aventura muito insana Vamos pedir pra vocês fazer um desafio Gabatina É pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificação E mandar o canal pra todos os seus amiguinhos Isso mesmo E em apenas 3 segundos Vamos lá, galera 1, 2, 3 Se conseguiu, comenta a hashtag Lobinho Isso aí Vamos lá Então é o seguinte, galerinha Quero falar pra vocês aí de casa também Que o canal agora tem a função Seja Membro Então se você quer ter benefícios Durante o mês Você escolhe aí entre esses valores Que tá aí embaixo na função Seja Membro E você escolhe um, paga E durante o mês você vai ter esse benefício Beleza, galerinha? Muito importante É muito importante Você já é Membro já lá, ou não foi? Eu sou Membro já Aliás, quem é Membro Ouvi Boates Que um dia vai poder morar nessa casa aí, hein? É, você daí é o brabo Gabatina, você já é Membro? Claro que eu sou Membro E você, você também? Eu já sou Membro É, isso aí A gente tem que ser Membro E gente, vocês viram que vieram entregar os eletrônicos? Ainda bem, eu não aguentava Deixa eu chutar uma bola na máquina de lavar Não, cuidado, Midote Vai lembrar Oi Olha só, vocês perceberam Se vocês tentarem pegar qualquer item Ele some É verdade Porque ele vai logo pro nosso inventário Eu acho que vai Não Ele some mesmo Cuidado E gente, eu acho que tá chovendo Também acho É bom jogar bola na chuva É, porque não cansa Sabe por que não cansa o futebol na chuva? Por quê? Porque São Pedro está mencionando a gente Que assim ele joga água E a água Sabe o que que ela faz? O que? Ela molha a gente Ô Chica, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ué, porque a água era molhada, não é? O que tem a ver o Kiko com o Kika? Ah, eu tô achando só que vai queimar meu computador Eu vou tirar ele daqui logo É, isso aí eu vou ser Com o meu ar-condicionado Só foi pra você começar a tirar as coisas que a chuva parou É verdade Deixa aí então Eu acho que tá quebrando, não tá tirando nada Vamos lá É bom deixar aí agora pra secar Sim É isso mesmo Pessoal, não sei se vocês perceberam Mas eu acho que a gente ainda não mostrou a casa, né? Pros inscritos É, pra mim Quando eu ia mostrar, tinha uma doida lá dentro É, isso mesmo E olha só, galerinha Aqui em cima a gente tem um dos quartos, né? Em cima aqui Só que como que vai subir lá? Alguém vai fornecer asas pra nós? Eu tenho uma coisinha O quê? Tomara que seja asas Calma Eu vou ensinar, ó, só vou ensinar uma vez, tá legal? Vai Ó, vamos lá Calma Eu acho que faltou um pouco de estratégia Bateu na cabeça, hein? É, eu só ensino uma vez É, enquanto você faz isso Eu faço isso aqui, ó Mas como é que faz isso, gente? Ó, vou ensinar mais uma vez, ó Ai, calma aí 3, 2, 1 É muito simples, gente É só você esbrudar um pé aqui, ó E vir andando Ah, tá, tô indo Entendeu? Tô aqui em cima já Eu vou voando Que eu acho que é mais fácil Ó, tô aqui em cima Deixa eu pôr a asinha E é o seguinte, galerinha de casa Essa daqui é um dos quartos E acho que por enquanto É um dos únicos quartos prontos Que tem aqui na nossa casa, né? De quem vai ser? Meu! Ah, eu da matinha, né? Uhum Tá bom, então, né? Tá, mas você tem que saber Que todo dia você vai acordar Com essa vista aqui Ai, essa vista é muito bonita Mas eu acho que vou Eu preciso pensar nos outros quartos também Eu quero a vista mais bonita e refrescante Ah, tá É Olha, os outros quartos Eu já conversei com o engenheiro da casa E ele falou que vai ser aqui Hum Eu acho que essa vista é mais bonita É, essa daqui dá pra ver o hotel O chique que não tem nada E o tobogã E os prédios atrás E tem esse daqui também, ó Em cima da garagem É, em cima da garagem É, esse daqui também vai ter uma vista legal Vai Porque a gente precisa de cinco quartos, né? Então tem um lá, dois aqui É, vai ter que ser Dois aqui e mais um aqui Outro ali É, vai faltar um Vai ter que ser um em cima desses dois Ah, eu acho que eu tive uma ideia Qual a ideia? Que tal a gente conversar com o engenheiro E ele fazer um quarto debaixo da piscina? Ah Nossa, vai ser da mesa, tá? Debaixo da piscina? É Você nunca viu naqueles filmes americanos? Mas aí nós vai tirar peixe Mas não tem peixe na piscina Olha só Aqui tem a garagem Alguém pode morar na garagem por enquanto É E eu voto no Broice Eu também Eu voto no Broice também Então Então desse sentido Votem aí, galerinha Quem vocês querem que morem na garagem? Pros, Gamatina É Malfoy Vidote Não, galera Hashtag Malfoy Debaixo da piscina Quem é você? E quem é você, Marcos? Hã? Não, eu não acredito Alguém me encontrou Oxi Quem é você que está fazendo aqui? Ai, eu vim aqui só pra pegar uma piscina Mas eu acabei me apaixonando por cabelo branco Ah, cabelo branco Vai pra lá Ah, gente, me ajuda Ela está me puxando Ela está no fundo da piscina Cuidado Ô, cabelo branco Vai lá em casa passear Vai, cabelo branco Eu acho que ela deitou lá no fundo Eu acho que ela é uma raladadora Ela deitou lá no fundo Ela deitou lá no fundo Coitadinha Ainda tem que dar uma ralada Na volta Cuidado, gente Cuidado Porque ela pode ser uma pessoa muito perigosa Ah, e eu só sei que eu ganhei um peixe E não foi tão legal assim, não Olha, ela voltou ali Tem que tomar muito cuidado Sim, verdade Sim, muito, 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 muito cuidado mesmo E que tal você lá dentro da casa ver se tem alguma coisa, Midote? Eu não sei não, hein? Eu estou com medo Eu te dou uma coisa pra você ir Por quê? Eu também Coragem Vai lá Coragem? É Cuidado Motivação Eu não sou o cão coragem, não Vai logo, Midote Tá Tá, você não é o cão coragem Mas você é um cão Então vai lá Tá, tudo bem Ó, aqui, galera, vai ser a grande sala E bem aqui vai ser a grande cozinha Ah, e me dá um beijo aqui também Ai, Midote, socorro Ai, foi que te ajudou pra mim Não foi Então tá bom Então, se eu atacar ela, vocês não ficam bravos comigo não, hein? Ah, por mim Eu vou te dar um beijo da morte, Midote Ah, você quer matar ele, tá louco, Alerquina? Ai, ai, ai Ela quer dar um beijo da morte em alguém Ih, cuidado pra eu não ser nenhum de nós Vai, Alerquina Vai, Alerquina Vai, Alerquina Eu te aceito o beijo da morte Eu não vou aceitar nada, não Por que não? Ah, acabou minha bala Por que não? Ah Sai daqui, menina louca Ai Vai, Alerquina Vai, pula na piscina, hein? Vai, 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 vai Toma, Alerquina Ausa isso daqui Assim ele pode te ver Não, tá louco? Como foi? Vambora Vem, Alerquina Vem, Alerquina Vem, Alerquina Eu vou dar um olé na Alerquina Ó, Midote, já sei Vamos voar pra cá, vem cá Aqui pra você ficar livre delas Tela aí da menina da piscina Vem, vem, vamos embora Pronto, aquela na piscina É, eu vou subir Agora ela não vai sair daqui mais Eu vou te dar um beijo da morte, Midote Você não quer? Não, não quero, não Não quero Vem, ai, eu tô aqui esperando vocês Eu tô aqui em cima Aonde você tá, Gamatia? Aqui no outro lado Eu tô aqui perto das bagagens Vem, do outro lado da piscina Olha o Alerquina Vem cá Vem cá Ai, eu tô indo embora Aqui eu Deixa eu ir Porque eu fiquei sabendo Que tem uma coisa aqui Muito estranha acontecendo na cidade Gente Aqui ó Aqui ó Parece que é uma casa de teia de aranha Oxe Oxe Ai É, uma coisa de teia de aranha Eu vou tentar entrar lá pra ver quem que tava dentro Ai, calma que eu tô presa já Ai, calma Que isso Ai, fica longe Ai, me prendeu Calma Ai, gente, não consegue abrir Que, 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 que isso Ai, calma Eu vou te salvar Ai, calma Eu vou te beijar, Gamatina Eu sou o Homem-Aranha E você está presa na teia de aranha Homem-Aranha Ai, calma Eu tô te salvando Cuidado, ele é agressivo Ai, ele tá me matando Ai, cuidado, eu tô me matando também Vai pra dentro da teia Eu vou morrer Ó, gente, já vem pra você Eu vou me tirar uma foto Não dá uma matina, só assassina É que nem dá um beijo da morte, Malfoy Eu queria tirar uma foto com ele Vê, gente, foge e sai da teia Ou era eu ou era ele É isso mesmo, galerinha Se vocês gostaram desse vídeo muito louco Deixa o seu like Até o próximo vídeo Falou e tchau Transcrição e Legendas por Quintal